Olá, meus amores! Gente, eu não sei se essa câmera tá no lugar certo, porque ela não tá no tripé, eu coloquei ela em cima aqui de um baldinho, vai, pra eu gravar esse vídeo pra vocês. Eu vou aproveitar a deixa de que eu já estava aqui, porque eu acabei de ensinar como é que eu modelo as minhas sobrancelhas com sombra, mas lembrando que a mesma coisa eu faço com a rena, tá? E eu quero dar uma outra dica pra vocês, que é bem antiga isso, mas tem muita gente que não sabe fazer, então eu vou mostrar como fazer e falar sobre os benefícios. Que é aquela touca que a gente faz assim, de grampo com grampo, pra deixar o cabelo mais liso, na hora de dormir, mas a vantagem é, além dele abaixar o volume, como quando tá sem progressiva, que é o caso do meu, eu só escovei, e passei e durmo de touca. Primeiro, ponto, durmo todo, tô dormindo, né, que eu não estava fazendo isso, mas agora eu voltei a fazer. Durmo todos os dias com a touca, porque primeiro, ela vai evitar atrito do meu cabelo com travesseiro e tal, e o cabelo quebrar. Vai deixar, manter a minha raiz baixinha, mesmo que eu soe a noite. E mais uma coisa, mas eu vou explicar pra vocês o porquê que eu voltei a fazer isso. Teve um outro vídeo que eu gravei, e eu comentei com vocês, que eu pintei o cabelo de preto azulado. É, gente, sério. Eu vou deixar a foto na capa, vou deixar a foto aqui também, mas não do meu cabelo preto azulado, tá? Porque eu pintei, passou 20 minutos, eu olhei no espelho, eu fiquei louca, e já tirei. Já descolori tudo, é, assim, após 20 minutos, sabe? Então, por isso que ele já não tá, assim, tão, tão mega platinado, tá? Tenho que, acho que tem 15 dias, ó, a raiz tá pequenininha ainda, do meu cabelo natural. Porque como eu havia pintado ele todo, eu tive que descolorir ele todo, porque se eu deixasse a tintura, né, pigmentar muito, quando eu fosse retocar, onde tá, onde estaria essa tintura e iria ficar manchado. Então, eu descolori total, 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 a cabeça toda. E ele tá, assim, parecendo que tá mais escurinho, gente, porque eu usei a técnicazinha de chumbar a raiz, tá? Então, eu dei uma chumbada na raiz com os tonalizantes que eu uso, que nesse caso foi o 410 da Alfa Parf. Deixei bem cinza, bem cinza mesmo a raiz, pra dar esse contraste aqui, que é o contraste que eu gosto, vocês sabem disso. Vocês vão me perguntar, você é louca, por que você fez isso? Gente, sinceramente, não sei. Sabe quando dá aquela vontade de mudar, de ficar diferente, sei lá, de alguma forma? Pois é, me deu essa louca, fui lá, pintei o cabelo de preto azulado e tirei no mesmo dia. Então, meu cabelo ficou sensível, né? Lógico que eu tô cuidando dele, tudo, mas ele ficou muito sensível. Então, o que que eu faço? Eu hidrato, uso as receitinhas que eu já passei pra vocês, é... Receitinha em casa, como glicopampete, bepantol, essas coisas todas eu tô usando, tá? Tô hidratando ele duas vezes na semana. Aí eu dou aquela escovada de leve nele e faço a touca, que além dos benefícios que eu falei, ajuda a manter ele assim, mais lisinho, mais soltinho. Então, vamos ao que interessa e vamos aprender a fazer essa touca. Aí vocês vão ver, gente, que tem uns fulzinhos quebrados aqui em cima, que realmente quebrou também, não tinha nem como não quebrar, né? Porque é só a louca mesmo aqui pra pintar o cabelo de preto azulado e tirar no mesmo dia, tá? Mas ficou muito feio, gente. Nessa foto aí que eu vou deixar pra vocês, vocês vão ver como que eu fiquei horrorosa de cabelo preto. Não sei se é falta de costume, mas eu acho que eu fiquei, eu fico mesmo, sei lá. Então, vamos lá. Eu uso uma escova assim, ó, e grampo, tá? Grampo de cabelo, eu gosto do grande. E como você sabe, eu sempre fico improvisando. Então, eu cortei um potinho e deixei a quantidade de grampo que eu uso aqui dentro, que eu tiro todo dia de manhã e coloco ali. E quando eu chego do salão à noite, tomo banho e tal, eu venho e já passo a minha touca. Que começa assim, gente, ó. Você pega a escova, dá uma penteada assim, ó. Não tem segredo. E aqui pra trás. Aí vai do lado que você vai colocar o cabelo. No caso, hoje, eu vou colocar ele deste lado. Então, eu pego aqui no meio, ó, põe o dedo aqui no meio e começo a pentear o cabelo assim, pra trás. E vou meio que rodando. No começo, pra quem não sabe fazer, ó, dá um pouquinho de trabalho, mas depois que você pegar a prática, vai que vai. Aí você vai separando assim, ó, as camadinhas, que é pra puxar bem a tua raiz com essa escova e ela ficar bem lisinha quando você soltar. Olha lá, gente, que já cresceu, que grossinho. Ó, vou fazendo assim. E faço um pouquinho de força, que é pro cabelo ficar centralizadinho. Se vocês, eu tenho pouco cabelo, mas se vocês tiverem muito, vocês vão fazendo isso e já vão prendendo aí com o grampinho, ó. Já pega aqui lá onde você pôs o dedinho, já prende aqui, segura aqui. Aqui, outro grampinho. Cadê, gente? Vou abrir no dente, tá? Outro grampinho e vai fazendo isso. Aí parou ali, aí você vem com mais uma mecha de cabelo. A espessura da mecha vai da quantidade de cabelo que vocês tiverem e vai penteando pra o lado. Tenta colocar pra frente, assim, ó, pra não ir pra trás, pra não enrolar tudo. Então, você coloca pra frente aqui, ó, e depois você põe o dedo aqui de novo, os três dedos, se quiserem, e vão penteando, ó. Aí vocês vão arrumando. Ó, não conseguiu segurar em muito cabelo, Giz? Vem com outro grampinho, lá onde tá com os dedinhos e prende. O meu ficou aqui fora do lugar, deixa eu arrumar, peraí. Aqui, vem aqui, prendeu. Aí aqui tá atrapalhando? Pega um outro grampo. Quantidade de grampo não importa, tá, galera? O importante é a toa ficar bem feitinho, ó. E prende. Aí vem aqui, ó, que aqui é a parte mais difícil. Coloca lá os três dedinhos, vem aqui atrás, pega a escova aqui, ó, vai fazendo assim, vem aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês verem, vem aqui, segura com a mãozinha aí de vocês. E outro grampinho, nessa parte de trás. Roda, vem trazendo aqui, ó, por dentro da orelha, por fora aqui da orelha. E outro grampo. Ó, arruma direitinho, outro grampo. E assim vocês vêm, ó. Vai segurando com a mão. E vai penteando. Eu adoro essas escuras, viu, gente? Ó. Aí feito isso aqui, tá encaixadinho. Só não se mexer muito. E vem esticando ele assim com as mãos. E prendendo. Aonde vocês acharem que vai soltá-lo. Faz isso. Faz isso. E aí a quantidade de grampo vai dar necessidade de cada cabelo. Aí vocês prendam aqui, prendam aqui. Pronto. A touca tá pronta, né? Mas é claro que se a gente for dormir assim, ainda mais eu que me mexo muito, quando eu levantar de manhã, não vai ter adiantado nada. E muito pelo contrário. Vai dar todo enrolado aqui nos grampos, né? Então, o que é que eu faço? Pego uma touquinha assim, ó. De lã. Eu gosto da de lã, gente. Porque ela se prende assim nos grampos e não sai à noite. Inclusive tem uns videozinhos aí que eu gravei com ela. Sei que muita gente vai dar risada, mas tem coisa que é essencial na vida da gente. Pego aqui, ó. Coloco aqui. E pronto. Tô prontinha pra ir dormir. Quando eu acordar, ele vai estar exatamente assim. Que aí se preciso você faz assim com os dedinhos, sabe? Pra dar uma encaixadinha no grampo. Na touca. Pra ter certeza que não vai soltar. É essa a touca, a técnica. O cabelo não quebra, dá um brilho. É muito bom. Na hora de tirar, se tiver alguma coisa enganchadinha, vocês vão tirando. Vai lá, tira. Onde ficou enganchadinho. Tá? Que aí eu vou mostrar pra vocês agora. Aí, tirou. Na hora que tira vai ficando feio, tá gente? Mas depois fica bonito. Coloco ali os grampinhos. É coisa rápida, como vocês puderam ver. E para o cabelo. Pra todo tipo de cabelo, gente. Mas quando tá sensibilizado e tá... E quebra com facilidade. Por causa, ainda mais por causa da loucura que eu fiz. É sempre bom. Porque quanto menos quebrar pra gente, melhor, né? Ó. Aí, tirou o grampo. Na hora que solta, fica parecendo um leão. Mas, maravilha. Aí, vem lá com a sua escovinha de costume. A minha é essa. Que aí, ó. Vai pentear a raiz. Ele vai ficar baixinho. E aí, cada dia da semana, eu enrolo ele pra um lado. Uma noite eu enrolo pra lá. Na outra pra cá. E assim eu vou fazendo. Ó. Pronto. Entrei aqui atrás, pra ficar certinho. Faço os dedinhos, né? Pra ficar mais... Mais bonitinho. E prontíssimo. Viu? Como é fácil. Aí, o cabelo tá liso. Penteado. Que aí, cada um pente é do seu jeito, né? E pronto. Tá linda, sim. Bom, eu acho, né? Então, é isso aí. Essa técnica aí da... Da... Tô com grampo. Muito fácil. É... Resultado... Desculpa, galera. Resultado muito bom. Vários benefícios. Além de... Porque ajuda, né? Bom, assim. Dizem. Mas eu creio que sim, porque ajuda o meu, pelo menos. Eu acho que é o fato de ficar escovando. Então, você tá massageando o couro. E você puxa pra um lado um dia. No outro, você puxa pro outro. Então, você vai meio que dando uma forçadinha aí na raiz. E não falar que o cabelo cai com isso, gente. Mentira. Porque a vida inteira eu fiz isso. Eu parei faz... Faz um tempo, realmente. Mas... Quando eu tinha cabelo comprido. E eu gostava de fazer. Porque era muito cacheado. Eu ainda não fazia progressivo. Então, minhas escovas não duravam. Eu sempre dormia de touca. Não caía. Não quebrava. Não acontecia nada. Basta saber fazer. E com jeitinho, a gente vai pegando prática. Rapidinho faz. Então, é isso aí. Ó, meu cachorro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei. Compartilhem o vídeo. Aí, com a colega... Com os colegas de vocês. Comentem. Que é isso que me faz ter mais força e coragem. Pra poder estar gravando o vídeo pra vocês. Tá, galerinha? Adoro vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aí, com a colega... Amém.